Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo do livro Devação do Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade, sob orientação dos espíritos-guias da médium, Ivone do Amaral Pereira. Capítulo IV. Nas regiões inferiores. Pergunta. Então poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Resposta. Ficaria sim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptivas aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde vives. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Isso está no livro dos médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo 8, do Laboratório do Invisível. Meus amigos, nós temos isso relatado há séculos e séculos, milênios. Jesus não multiplicou pães e peixes? De onde ele tirou os elementos para construir esses pães e peixes? Do fluido universal, do éter, do ar, vamos dizer assim. E esse alimento não matou a fome de milhares de pessoas naquele dia? É tão simples. Naturalmente não somos nós que vamos conseguir fazer isso. São espíritos do potencial de Jesus. Não é verdade? Vamos ter os olhos abertos, vamos pegar todo o material que temos disponível da espiritualidade, desde a ancestral até os dias de hoje. E os dias de amanhã. Continuando. Nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas, onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena. Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação, localizados, às vezes, nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Nesses locais, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiums, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que, nesse delicado exercício espiritual, é que se acentua a significação da sua qualidade de médium, ou seja, intermediarium. Esses agrupamentos de entidades desajustadas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, como dentro da densidade atmosférica, como também da própria terra, pois estarão sempre onde se encontrarem as entidades que os compõem, o que quer dizer que a sua configuração deverá ser móvel. Suponhamos que moradores de bairros de má fama, ética e moral, cujos habitantes se mudassem para outras regiões, todos esses locais passariam a ser, senão, região trevosa, criadas pelos hábitos inveterados dos gatunos e imorais, por sua educação ínfima ou deficiente, e suas vibrações e atos viciados, pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou seu paraíso. De forma idêntica, serão as regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais coletivas de entidades afins que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. E todos esses locais, assim construídos, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois esta implica a emancipação do espírito, das atrações da matéria, do domínio mental elevado ou superior, à ascensão de planos transcendentes do infinito. Meus amigos, é o seguinte, os ambientes, os locais, os espaços, têm a aparência que têm as pessoas que ali vivem. Se a gente pegar vários copos, num deles a gente põe mel, no outro a gente põe vinagre, no outro a gente põe água salgada, no outro a gente põe um licor delicioso. Os lugares são idênticos, mas o conteúdo muda. A mesma coisa os planos espirituais. Nos locais onde estão espíritos ignorantes, esse lugar tem, digamos, entre aspas, o sabor. Esse local passa a ser, ter as vibrações desse conteúdo humano que ali está. Certo? Então, a gente carrega conosco, nós somos o vaso dessas vibrações que nós possuímos. Então, por isso é tão importante que nós melhoremos as nós mesmos, para que o ambiente onde a gente vive se torne melhor. Vamos continuar. A essas regiões, portanto, as inferiores, impulsionados pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os mesmo, porque, integrando-os para outrem, hão de os médiuns, para lá transportados em corpo espiritual, levar o consolo e a esperança, o esclarecimento e o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo, levantar-lhes o ânimo, expondo o entendimento de cada uma, as doçuras da boa nova do Cristo, reanimar-lhes a coragem ao influxo do entusiasmo que transborda dos seus próprios corações de crentes da verdade eterna, da ciência do espírito, as quais eles mesmos, médiuns, têm amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos, pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas, conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações ostensivas de entidades elevadas ou inferiores do invisível, do recinto de uma agremiação de experimentações espíríticas, transmitir receituário, de passos ou escrever belas páginas para edificação geral, sob o impulso do alto, sua obtidão lhe confere também o dever de se consagrar às tarefas, quiçá, mais amplas e melindrosas durante as horas de emancipação do seu espírito, através do sono natural ou do letárgico que seus guardiães gostarão de provocar, para que mais eficientes se tornem a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação a realizar-se. Em geral, os médiums se prestam atrás de operações psíquicas, seja voluntariamente ou obrigados pelo império da irresistível lei a que se subordina às faculdades mediúnicas, conquanto sejam preferidos pelos instrutores e guias os que acusam maior energia de caráter, adquirida e retemperada nas retortas das experiências através do sofrimento. Todavia, é comum não se lembrarem de nada ao despertar, a não ser que a pressão magnética elucidadora dos próprios guias de tanto os habilite, e é claro, sempre para os fins de utilidade geral. Importante isso que foi dito aqui. Muitas pessoas fazem essa tarefa de apoio nas regiões, sejam elas dos ignorantes ou dos elevados espiritualmente, mas ao acordar não se lembra de nada. Como eu li uma vez, os espíritos dizem o seguinte, nós não lembramos dessas atividades noturnas porque já é tão difícil para nós vivermos a nossa vida encarnada, se a gente lembrasse, nós teríamos duas vidas para administrar. Não é verdade? Então, nos basta a vida encarnada para a qual temos que dar conta quando nós partirmos daqui. Então, muitos de nós trabalham durante a noite sem terem consciência durante os momentos que estão acordados. Continuando. Como os demais médiuns, portanto, desde a nossa primeira juventude, vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais vibratórios, impossíveis de ser relatados a rigor, os quais, de tão intensos, se afigurariam inacreditáveis as mentalidades pouco afeitas às análises profundas sobre assuntos transcendentais, porque os desprendimentos espirituais peculiares às nossas faculdades, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes minuciosas, do que nos é dado presenciar no espaço. Procuraremos descrever nessas páginas algo que nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições, dos amigos espirituais, que nos assistem e cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Há tarefas, meus amigos, nos planos espirituais, que precisam ser feitas por espíritos encarnados, porque os espíritos encarnados têm um ectoplasma, têm uma matéria ativa que pode ser usada nos planos espirituais com mais eficiência. Por isso, eles precisam, muitas vezes, de pessoas que estão encarnadas para tarefas nos planos inferiores. Por hoje, ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo.